Vem correr 23km comigo, mas antes vamos recapitular, eu já deixo minha roupa e tudo que eu vou precisar pra minha corrida separado na noite anterior pra facilitar minha vida de manhã. Acordei às 5 da manhã e comecei a me trocar, e vocês sempre me perguntam se eu não tenho medo de correr sozinha de madrugada, e a resposta é não, porque onde eu corro já tá bem movimentado nesse horário. Terminei de me arrumar, e esse foi o look final, eu saí de casa 5 e 43 e já tava um super sol por causa da primavera, e aí comecei a correr, primeiro km 5 e 38, segundo 5 e 14, 3, 5 e 16, 4, 5 e 16, 5, 5 e 21, 6, 5 e 17, 7, 5 e 23, 8, 5 e 24, 9, 5 e 5, 10, 5 e 27, 11, 5 e 37, 12, 5 e 13, 13, 6, 14, 5 e 39, 15, 4 e 47, 16, 5 e 47, 16, 5 e 17, 17, 5 e 23, 18, 5 e 1, 19, 5 e 12, 20, 5 e 17, 21, 5 e 37, 22, 5 e 28, 23, 5 e 36, meu pace final foi de 5 e 22, comi umas amorinhas que achei, e fim.